Dinha, 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 fazendinha da Zelda Leque, leque, leque Leque, leque, leque Leque, leque, leque Leque, leque, leque Sou medroso, mas sou vaidoso Sou um pavão, da turminha sou amigão Eu corro, corro, corro como um raio Mas tenho medo de um pavão Não corra atrás de mim, porque eu sou amigo sim Sou um pavão vaidoso, mas sou medroso Medo tenho e não escondo não Não escondo não Minha calda é em formato de leque, leque, leque Me deixa vaidoso, leque, leque, leque Minhas penas querem arrancar Para nas cabeças colocar Mas vou logo avisando, preste bem atenção Sou vaidoso e no meu leque Ninguém toca não Leque, leque, leque Ninguém toca não Leque, leque, leque Sou um pavão Leque, leque, leque E ninguém toca não Leque, leque, leque Tenho medo que me depenem Vivo desconfiado, andando assim Não me depenem Vejam As borboletas se escondendo em mim Por isso eu corro pra todo lado Deixei meu leque em paz Senão eu fico apavorado Vou logo avisando, preste bem atenção Sou vaidoso e no meu leque Ninguém toca não Leque, leque, leque Ninguém toca não Leque, leque, leque Sou o pavão Leque, leque, leque E ninguém toca não Leque, leque, leque Sou o pavão Leque, leque, leque Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações.